Larissa Dourado volta com a gente. Tem imagens do gatão? Peba gatão? Olha lá, subiu igual um gato. E depois também engatinhou, igual um gato. Peba de gatão. Tá virando moda? Tá virando moda, Larissa? Peba ficar de gatão? Peba engatinhando? Porque semana passada teve uma quadrilha, né? Quatro. Entraram engatinhando pra furtar. Por que será que é esse negócio? Passa lá, primeiro ele vai chegar por riba, igual o pessoal fala, por cima, igual um gato. E depois engatinha, de gatão pra furtar. É o peba de gatão. Larissa, onde que foi essa história? Conta tudo pra gente. Setor Oeste, viu, Branquinho? A gente tá inclusive aqui na divisa dos estabelecimentos dos comércios pra te mostrar. A gente tá aqui no Empório e aqui no Empório a gente vê que tem uma galeria, né? E foi bem aqui por onde tem agora as concertinas aqui, que ele passou aqui do lado da placa desse Empório pra conseguir ter acesso e descer pelo telhado, né? Quebrando o telhado e causando um prejuízo que a gente vai te mostrar a partir de agora. Eu vou pedir pro Cleitinho me acompanhar aqui. O Empório movimentado, aqui no Setor Oeste, a galera vem pra poder comprar as coisinhas que precisa durante o dia. No final do dia, tomar aquela cervejinha de lei pra poder molhar a garganta, tempo seco, né? Nada melhor pra galera que gosta. A gente tá entrando aqui, então, no Empório e vamos conversar com o dono. Mas antes de conversar com o dono, que teve aí um prejuízo de pelo menos 5 mil reais, a gente vai mostrar o prejuízo. Porque depois que ele passou lá por telhado, quebrou o telhado, ele veio até aqui, ó. O banheiro dos funcionários. E olha lá a belezura, a obra de arte que esse gatuno deixou, o Douglas Branquinho. Olha só o buracão que ele fez pra conseguir ter acesso. Aí a gente observa nas câmeras de segurança que depois que ele desceu, então, desse banheiro, ele veio engatinhando, por quê? Porque ele pensou que tinha um alarme. A gente pede pro Leitinho vir aqui e mostrar o contrário aqui, a imagem, porque tem bem uma câmera de segurança bem no corredor do banheiro aqui, ó. A gente observa, é tudo bem monitorado. Tem uma aqui no início e tem outra lá na ponta, lá, ó. Então a gente observa que tem um monitoramento, tem toda ali uma segurança e ele pensou que teria um alarme além dessa câmera de segurança. Depois que ele saiu, então, de lá do banheiro, engatinhando, veio parar aqui no caixa. No caixa, ele começou com outro prejuízo pro Eduardo, que é o dono aqui desse empório. Boa noite pra você, Eduardo. Obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra gente, como é que você soube desse furto? Foi no dia seguinte? Você foi chamado pelo pessoal da equipe de segurança? Então, a gente ficou sabendo da invasão e do furto apenas no dia seguinte. Quando um dos funcionários chegou, no seu turno da manhã, ele verificou que houve um estrago no banheiro, quando ele foi abrir os banheiros pra fazer a limpeza do dia a dia. Aí, ele verificou, já nos chamou no WhatsApp pra falar o que aconteceu. Aí, a gente veio pra cá, pegamos as filmagens pra ver como que ele entrou, como que ele furtou, pra gente ter a noção se foi produto, se foi dinheiro ou não. Aí, igual você bem disse anteriormente, que ele apenas, ele tava de olho apenas em dinheiro e também em algum produto específico, que era o cigarro. Ele leva mais ou menos quantas carteiras de cigarro? Mais ou menos quase um, quase sete unidades por aí, aproximadamente. Ou seja, né, ele já veio já preparado, já veio já na intenção, né, Branquinha? Além de causar todo o problema estrutural aqui, toda a dor de cabeça, porque até agora você conseguiu consertar só o telhado e eu vi que você colocou concertina ali na frente, né? Eu tive que colocar concertina provisória ainda, pra que pudesse evitar que voltasse, ou algum outro marginal voltasse, pra que eu evitasse de ter mais prejuízo que eu já tive com esse furto anteriormente. E aí, pra você, qual que é a sensação de saber que você foi violado, o seu trabalho, o seu estabelecimento foi violado? Não, eu me sinto completamente chateado, porque a gente trabalha todo dia, a gente até junta um valor pra ter um negócio, pra você ter sua própria liberdade, e aí vem algum que não tá nem aí, quer saber de nada com a vida, só quer violar o direito alheio pra se beneficiar. Então, assim, aí a gente fica chateado e fica à mercê da violência que tá na região e na cidade de Goiânia. Porque hoje mesmo, lá atrás, eu fiquei sabendo que a galeria aqui acima foi furtada também nessa madrugada. Ou seja, pode haver a suspeita que seja a mesma pessoa que entrou aqui no seu empório? Pode ser a mesma pessoa, não posso afirmar isso, porque eu não tenho provas, ou pode ser da mesma, dos mesmos, do mesmo grupo da região. Tá certo. Obrigada, então, Eduardo. Então, a gente mostrando, então, a insatisfação do comerciante, né, Branquinho? Porque ninguém quer trabalhar e ter seu dinheiro levado, né? Porque foi dinheiro, cigarro e o prejuízo que eu pedi pro Cleitinho mostrar de novo lá o telhado. Depois de quebrar o telhado, ele quebrou também essa outra parte aqui do teto, então, do banheiro, deixando esse buracão ainda que vai precisar ser consertado nos próximos dias. É. Bom mesmo é pra peba, né, gente? Esse país aqui, as coisas são boas mesmo, são pra peba. Então, o indivíduo descer e põe a foto, aí, ó, põe a imagem do gatão aí, do cara que entrou de gatão. O indivíduo descer e se pega, sai na delegacia antes que a equipe policial, ou então vai pra agência de custódia e sai. Pode ser pego 10, 15 vezes, igual o ladrão lá de aparecido, o mandioca lá, 15 vezes preso, já tá roubando de novo. Uma hora dessa, deve tá caçando o que furtar. Ruim é pra quem quer trabalhar nesse país, viu? Tem que investir em segurança, tem que investir, tem que pagar uma carga tributária absurda, onerosa demais da conta, que quase que inviabiliza todo tipo de atividade, principalmente os menores, né, os pequenos negócios. Não é fácil. Bom mesmo é pra peba. Eu quero ver. Será que eu ainda vou ver mudar essa questão nesse país? Não sei. Larissa, obrigado. Agradeço o rapaz aí. Bora ver se a polícia pega mais esse peba aí.